Eu sou encantado pela história de Jesus e toda a sua história, todos os seus passos, Jesus está falando, está ensinando a persistência. Jesus o tempo todo fala da persistência e fala de não desistir, nunca desista. O mais interessante é que quando Jesus passou por aqui, por esse planeta onde eu e você estamos agora, Jesus resgatava o sonho de pessoas que viviam no deserto, que viviam sem possibilidade, que não tinham ferramenta nenhuma. E Jesus dizia para essas pessoas, existe um mundo melhor que esse, sonhe, acredite. E Jesus transformava a história de tantas pessoas. Jesus, há mais de dois mil anos, passou na terra sem recurso nenhum e ele transformou a história do mundo que nós estamos. Jesus persistente, Jesus que não desiste, Jesus que busca, Jesus que trabalha, continua nos buscando. Toda a sua história, Jesus tem a persistência, Jesus tem o entusiasmo. Entusiasta do grego significa Deus em você, significa que aí dentro existe um Deus maravilhoso, um Deus dentro da sua postura de persistente. Alguém que não desiste da vida, alguém que acredita e sabe que é capaz. Um dia quando os discípulos não conseguiram realizar o milagre, não conseguiram curar uma moça, né? Então Jesus, em particular, conversa com seus discípulos e diz, até quando eu vou ficar aqui entre vocês? Vocês precisam acreditar mais, vocês precisam ter fé. O dia que vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem mover essas montanhas que estão nos cercando. Jesus queria dizer o que com isso? Queria dizer que dentro de você, dentro dessas pessoas, existe uma força chamada fé, onde você acredita que o nosso Deus espera o melhor de você. E é esse melhor que Jesus está esperando de você nesse momento. Em muitos momentos na sua história, quando você pensar em desistir, lembre de Jesus pedindo para que você insista, continue e avance na vida. E acima de tudo, seja muito feliz. Se esse vídeo fez bem para você, compartilhe. Essas palavras podem fazer bem a tantas pessoas. E se você desejar, inscreva-se no nosso canal, assim você pode receber sempre as nossas novidades. E quando você a minha vida, inscreva-se no nosso canal,